Hino 84 da CCB, Inário 5. Você tenta tocar esse hino e é difícil afinar por causa que ele tem 3 bemóis? Então presta atenção porque eu vou te dar dicas até o finalzinho. Assiste até o final. Porque eu vou te dar dicas para você conseguir tocar esse hino mais afinado e melhorar o seu som e dicas que você vai melhorar na hora de tocar esse hino. Presta atenção até o final. Antes de começar esse vídeo, presta atenção. Esse hino 84 e também do hino 1 até o 100 hoje, quando eu estou gravando esse hino, talvez quando você esteja vendo esse vídeo já tenha mais, tá bom? Mas se você for membro assinante do canal aqui, Dicas Previdências, a partir de R$6,99, R$6,99 apenas, você tem acesso à gravação de todos esses hinos do 1 ao 100 já, e nós vamos gravar todos, soprano, contralto e um vídeo de soprano e contralto junto, para você estudar, para você escutar, para você ver as arcadas, para você aprender evoluindo, evoluir assistindo esses vídeos, ok? Então, presta atenção. Você tem todos esses vídeos se você se tornar membro do canal. Então, vamos com a gente. Aqui embaixo na descrição tem mais sobre como se tornar membro. Bom, Ricardo, eu tenho dúvidas, eu tenho dificuldade para tocar esse hino, para tocar os bemóis. Eu desafino muito, é muito complicado, sim. E a maioria das pessoas tem essa dúvida, tem esse problema, tá? Como que você vai melhorar isso? Você tem que entender a forma que a sua mão está fazendo na hora de tocar, ok? Esse hino aí, ele vai utilizar corda lá e corda ré, só. Na corda lá e na corda ré, ele tem esse padrão de dedos, que é o que eu falo para os meus alunos. Nós treinamos padrões de dedos. Por isso, se você assistir os meus alunos tocando, você geralmente vai ver uma ótima afinação. Porque a gente trabalha padrões de dedo, formas de mão, em exercícios, em peças, e eles ficam muito craques nisso, tá bom? Inclusive, se você quiser ser meu aluno, veja na descrição aqui, chama no WhatsApp, aí a gente troca uma ideia. Aí você começa ainda hoje no meu curso online, tá bom? De alunos de violino. Olha só, você tem que entender que a sua mão, ela vai estar assim o tempo todo. Mas qual que é a referência? Qual que é a referência? O dedo 3. O dedo 3 da corda ré é o sol. Então, se você acertar o dedo 3... Afinando com a corda sol. É acertar o dedo 3 da lá. Você vai entender que o 2 é mais longe, ó. Editor, zoomzinho aqui na minha mão. O 2 é mais longe. E o 1 é para trás, porque é mi bemol e si bemol. Ok? Então, acertou o 3, referência? A mão tá lá. O 2 é natural. Fá natural e dó natural. O 1 não é aqui, é lá para trás. Como ele é para trás, ele não é em pé. O 1 é deitado. Olha aqui a posição do meu dedo, tá? E o 4 encosta no 3. Tanto na ré, quanto na lá. E aí você vai tocar, ó. E a dica depois dessa, da forma de mão, é a seguinte, que vai te fazer. Então, você entendeu a forma de mão, trabalhou ali a forma de mão. A dica é... Antes de dar essa dica, presta atenção. Deixe o seu comentário aqui se esses vídeos estão te ajudando. Se te ajudou, se não te ajudou, se você quer saber mais alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário, o seu like, tá bom? E vem se tornar membro do canal, que aí você ajuda a gente a fazer mais vídeos novos ainda. Qual que é a dica, Ricardo? Depois da forma de mão. Entendi que a forma de mão é essa. Agora, editor, zoom na minha mão. Aê! É você tirar os dedos da corda o menos possível. Editor, vou virar o violino agora. E presta atenção, ó. Pra vocês olharem por esse ângulo aqui, ó. Zoom na minha mão. Agora, olha eu tocando, ó. Viu que eu não tiro o dedo, ó? Viu que eu não tiro o dedo, ó? Essa, então, é uma dica máster aí pra você não desafinar esse hino e melhorar a sua afinação, ok? Bom, seguindo, então, pra acabar, eu vou tocar ele aqui, a segunda parte, pra ver se eu tenho mais alguma dica pra te falar. Sobre som, né? Aqui, arco mais na região central. Sempre que for ser mínima, você usa um pouco mais. Quando for colcheia, notas mais curtas, vai mais pro arco no quadrado, que você vai ter mais qualidade de som, som mais consistente. Beleza? Aqui, o que eu posso te falar é, sempre nos finais das frases, onde tem as vírgulas, as notas longas, não força até o final, diminui, né? Então, os que amam tua casa, bem-aventurados sãs... Diminui, ok? Como? O arco rápido e devagar. Rápido e devagar. Pra fazer o final da frase, ok? Bom, essas são as dicas do hino 84. Se torne membro do canal pra ter acesso às gravações dos hinos aí, soprano e contrato, e logo, logo, a gente tem mais novidades ainda pros membros do canal. Ser membro do canal não é só os hinos, você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo que só aparece pros membros, ok? Sem contar, se você quer ser nosso aluno, tem um descontinho exclusivo para os assinantes do canal. Bom, gostou? Deixa o seu comentário aí. Você pensou que ia falar gostou? Então leva pra casa. Não, não. Gostou? Então comenta embaixo. Beleza? Fechou? Obrigado e até mais. Beleza? Beleza? Beleza?